Olá Webmasters, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre VSL. Vamos entender o que significa essa sigla. O VSL é uma técnica de vendas que vem sendo muito utilizada na internet. A sigla significa Video Sales Letter. E basicamente é como se fosse uma carta de vendas, só que em formato de vídeo, com o objetivo de transformar os visitantes do seu site em clientes. O VSL é uma ferramenta poderosa porque, através de um vídeo, você consegue transmitir informações de uma forma mais clara e persuasiva do que através de um texto ou de uma imagem estática. Isso porque um vídeo te oferece mais recursos para transmitir uma mensagem. Por exemplo, com um vídeo você pode se conectar com as pessoas ao contar uma história. Você pode mostrar os benefícios do seu produto de uma forma bem mais detalhada. Mostrar, por exemplo, como ele funciona, como ele vai ajudar os usuários. Pode mostrar depoimento desses usuários, o que é essencial, pois é uma prova social que mostra aos usuários de que o seu produto ou serviço já auxiliou outras pessoas e que elas ficaram satisfeitas com o resultado. E com um vídeo você pode utilizar os elementos do audiovisual para te ajudar a contar essa sua história. Como músicas que vão te ajudar a se conectar com o emocional das pessoas, você pode, na verdade, utilizar diferentes estilos narrativos que se adaptem ao perfil do público-alvo e ao objetivo da sua campanha. Isso tudo contribui para criar uma relação de confiança entre a marca e o consumidor, o que é essencial para aumentar as conversões. Outra vantagem do VSL é a possibilidade de engajamento que ele oferece. Hoje as pessoas utilizam diferentes redes sociais que possuem foco em vídeos, como o YouTube ou o TikTok. E também podem facilmente compartilhar esse seu vídeo, caso elas conheçam alguém que esteja procurando por uma solução que o seu produto oferece. Fora que vídeos são facilmente integráveis a sites, páginas de vendas ou landing pages. Então, o que um VSL precisa ter para que ele seja eficiente? Pode parecer difícil pensar em todos esses elementos que a gente conversou, mas a gente vai te passar algumas dicas para que você possa criar o seu. Bom, primeiramente a gente precisa saber qual é o objetivo que você pretende com o seu VSL. Você quer que as pessoas conheçam o seu produto? Você quer que as pessoas conheçam a sua marca? Você quer que elas se inscrevam na sua lista de mails? Ou você quer que elas comprem o seu produto? É importante saber o objetivo para que você possa focar nele e planejar o seu VSL para transmitir a mensagem adequada. Outro passo crucial para você transmitir a mensagem adequada é você saber quem vai recebê-la, ou seja, quem vai assistir o seu VSL. E isso você pode descobrir sabendo quem é o público-alvo do seu produto ou serviço. Isso faz parte da sua estratégia de marketing. Com essa informação, você vai saber quais são as necessidades e desejos desse público e pode pensar em como o seu produto vai atendê-los. E também vai saber qual é a expectativa desse público com o seu produto. Você consegue esses dados, por exemplo, através de pesquisas e análise de dados sobre o mercado no qual você vai atuar. E você pode utilizar esses dados no seu VSL, sabendo quais são as necessidades e expectativas do seu público. Você pode criar a sua mensagem de forma que ela mostre que o seu produto apresenta a solução que as pessoas estão procurando e ainda tira qualquer dúvida que elas possam ter em relação a ele. E agora vem a parte que você começa a desenvolver o seu vídeo. Você precisa escrever um roteiro para ele. E o seu foco precisa ser nas necessidades, desejos e expectativas do seu público que a gente conversou no item anterior. Mas lembre-se de um detalhe muito importante. O seu roteiro deve sim ser persuasivo. Você precisa convencer a pessoa de que o seu produto vai ajudá-la. Porém, é crucial que ele seja autêntico e honesto. Se você prometer resultados falsos, impossíveis ou exagerados, isso vai afetar a confiança do seu público. E, é claro, vai prejudicar demais a sua marca. Com isso em mente, o primeiro passo é capturar a atenção do espectador. Hoje em dia, é crucial que o seu vídeo despete o interesse nas pessoas nos primeiros segundos. Porque é muito fácil de alguém continuar rolando a tela do aplicativo caso o seu vídeo não seja interessante para essa pessoa. A oferta de vídeos é enorme e se o seu vídeo não for interessante, tem outro vídeo logo depois dele que pode ser. Então, uma sugestão é começar com uma introdução cativante que desperte o interesse das pessoas. Por exemplo, pode ser uma pergunta intrigante que tenha a ver com aquela necessidade ou desejo que a gente conversou antes. Se a pessoa estiver procurando por uma solução, então ela vai se interessar pelo seu vídeo. E para estabelecer uma conexão emocional, você pode seguir falando mais sobre isso. destaque o desafio que o seu produto se propõe a resolver. Talvez você possa contar a sua história com esse desafio e a necessidade que te levou a criar esse produto. E aí vem a parte onde você mostra que o seu produto oferece uma solução para as necessidades do seu espectador. É crucial mostrar os benefícios e vantagens do produto e como ele pode facilitar o trabalho ou a vida da pessoa. E para destacar ainda mais esse aspecto, um bom recurso são as provas sociais que a gente mencionou. Mostre depoimentos de clientes que estejam satisfeitos, depoimentos que mostrem como o seu produto ajudou um de seus clientes, resultados comprovados, ou qualquer outro recurso que mostre a qualidade do produto e que ele realmente funciona. E aí você pode concluir o vídeo com uma chamada para ação, onde você convida o espectador a comprar o produto, aproveitar uma oferta ou se inscrever para receber mais informações. Isso vai depender daquele primeiro item, o objetivo do seu VSL. Uma chamada para ação geralmente aparece em forma de texto no vídeo, ou ela também pode ser dita pelo narrador ou apresentador do vídeo. O importante é que ela tenha destaque, então tenha certeza de incluí-la em momentos estratégicos do vídeo, como por exemplo, depois dos depoimentos. E você pode utilizar cores ou animações chamativas para destacar bem o seu CTA, caso ele apareça escrito na tela. E uma outra dica, para gerar ainda mais confiança e convencer o seu cliente potencial que a compra é segura, você pode oferecer uma garantia ou algum bônus para reduzir o risco percebido pelo cliente. E por fim, lembre-se de revisar o seu roteiro para garantir que não tenha nenhum erro, afinal, a fauna de profissionalismo afeta a sua marca negativamente também. Falando sobre isso, vamos para o nosso próximo item. Produzir um vídeo profissional também é fundamental para transmitir credibilidade sobre o seu produto. Então certifique-se de que você está produzindo um vídeo com uma boa qualidade de imagem e também de som, para que tudo o que você transmitir na sua mensagem possa ser compreendido da maneira mais clara possível. E uma dica, antes de gravar, ensaie o seu roteiro para que na hora de gravar o vídeo você não cometa erros e também soe mais confiante. E ao ensaiar o roteiro, você também pode testar diferentes modos de falar ou tons de voz diferentes. É mais uma forma de descobrir qual é a melhor maneira de passar a sua mensagem. Se você não possuir experiência com produção de vídeo, você pode contratar profissionais de audiovisual que vão te ajudar com toda essa parte técnica da filmagem e edição. Uma vez que você terminar o trabalho da produção do vídeo e já estiver com ele completo, você pode publicá-lo. E aí, acompanhar o seu desempenho, colher dados de alcance, tudo isso vai te ajudar a aprimorar a sua campanha caso você deseje criar uma nova variação do seu VSL. Ou até mesmo um vídeo novo, por exemplo. Você pode testar diferentes versões do mesmo vídeo também, mas com uma mudança apenas. Depois, testar outra versão com mais uma mudança. Isso te ajuda a fazer ajustes precisos no vídeo e aumenta as chances de sucesso da sua campanha. E é isso, Webmasters. Agora vocês já sabem o que é um VSL e já tem algumas dicas sobre como criar um. Você pretende criar um VSL? Conta pra gente aqui nos comentários. E se esse vídeo te inspirou ou te ajudou a criar o seu VSL, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal da Hostinger Brasil para não perder nenhuma dica igual a essa. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. E até a próxima.